Ela achou meu cabelo engraçado Proibida pra mim, no way Disse que não podia ficar Mas levou a sério o que eu falei Eu vou fazer de tudo o que eu puder Eu vou roubar essa mulher pra mim Eu posso te ligar a qualquer hora Mas eu nem sei teu nome Se não é o que vai fazer você feliz Se não é o que vai fazer você feliz Guerra, guerra Se não é o que vai fazer você feliz Se não é o que vai fazer você feliz Guerra, guerra Eu me flagrei pensando em você E tudo o que eu queria te dizer Numa noite especialmente boa Não há nada mais que a gente possa fazer Eu vou fazer de tudo o que eu puder Eu vou roubar essa mulher pra mim Eu posso te ligar a qualquer hora Mas eu nem sei teu nome Se não é o que vai fazer você feliz Guerra, guerra Se não é o que vai fazer você feliz Se não é o que vai fazer você feliz Guerra, guerra, guerra Se não eu, quem vai fazer você feliz? Se não eu, quem vai fazer você feliz? Guerra, guerra, guerra Se não eu, quem vai fazer você feliz? Se não eu, quem vai fazer você feliz? Guerra, guerra, guerra Guerra, guerra, guerra